O espaço profundo, bem na galáxia bomba, no planeta Pantarion, 5 meteoros vão cair nele. O espaço profundo, bem na galáxia bomba, no planeta Pantarion, 5 meteoros vão cair nele. Uma tal fortaleza sendo construída, não tive contato desde então, e não consegui contato com ele. É para onde deve ir agora. Vá a Pantarion e ache Max. Tu precisas investigar antes. É com você, Boomer Min. Salve rapaziada, sem menos a mais um gameplay de Boomer Man Tournament. Bora continuar nossa jornada rapaziada. Bora dar continuidade na quest do Presidente Besta. Ou P-Beast. Bol огrenします. Bota. 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 Aqui tem um jeito fácil de você passar sem levar dano, mas eu quero fazer o jeito mais rápido. Aqui não é muito grande não rapaziada, como vocês podem ver ó. Fliperama, vieste de Epsilon, correto. Primeiro quero a farinha, bom mesmo entregou a farinha, assarei alguns pães, aguarde. Aqui vai, pão quente, bom mesmo ganhou pão quente, por favor entregue enquanto está quentinho. Bora botar o pome, dá um TP para Epsilon. Eu que não vou andar nesse maldito caminho de novo. Ó, voltaste. Bom mesmo entregou o pão, adoro o pão dela. Como prometi, eis o ovo. Bom mesmo ganhou o ovo carbo. Vamos aproveitar e vamos na menininha ali que a cura é gratuita. Pronto. Pra não ficar grande demais também, igual a ultima gameplay. Vou ficando por aqui rapaziada. Nos vemos na próxima. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de botar as notificações e deixe seu comentário abaixo. Valeu galera, tchau tchau.